E aí, o vídeo tá prestes a começar, mas fica tranquilo, porque antes eu quero saber seu nome, sua cidade, conta aqui pra gente nos comentários, vambora! Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem! Bom dia! Já tô aqui no nosso cantinho, onde Deus tem operado milagres pra vida de muitas pessoas. Muitos têm sido os testemunhos do que Deus tem feito, e eu sei que muito mais Ele fará. Hoje é o seu dia. Você crê comigo que hoje é o dia de você contar o seu testemunho e de ver a boa mão de Deus estendida sobre a sua vida, escrevendo uma nova história? Eu creio nisso. Eu creio que essa manhã é uma manhã de milagres, direcionamento, resposta, cura, transformação, quebrantamento. Aleluia! Nenhuma arma preparada contra a tua vida prosperará. Receba esta certeza sobre ti agora. Toda língua que tem se batido contra ti em juízo, tu as condenarás. Deus está te dando garantia de que Ele é o teu Senhor, a tua provisão, o teu sustento, o teu amparo. E nessa manhã o Senhor está te lembrando mais uma vez, reafirmando, pode se preparar pra vencer esta guerra. Levanta! Levanta a tua cabeça! Vai, campeão! Deus é contigo! Você é capaz! Os desertos, os gigantes, as lutas, elas não podem contra você. Seja alegrado agora pelo Espírito Santo, porque a palavra que Deus tem colocado no nosso coração para hoje se encontra lá em Romanos 8, 38 e 39, que diz assim, olha, lê comigo aí. O que Paulo está escrevendo aqui agora é para os cristãos que estavam enfrentando a tua vida. Ele está colocando perseguições e Ele está dizendo, mantenham-se firmes, mantenham-se estabilizados na certeza de que nada, nada poderá te afastar do amor de Deus, que está onde? Em você? Não. Está em Cristo. Cristo é a conexão entre você e o teu Deus. Cristo é o elo entre você e o Deus que te escolheu para uma grande obra. E a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Por isso que o teu coração não parou de bater quando o diabo pensou assim, vou matar agora, vou destruir agora. Você está entendendo por que as lutas que se levantam, que são muito grandes, são reais, são grandes, são problemas verdadeiros, mas eles não têm poder de atrapalhar aquilo que Deus tem na sua vida. O que Paulo está lembrando aos cristãos é, mantenham-se firmes nessa certeza. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, o que ele está dizendo é, as coisas mais sérias da vida, morte, vida, anjos, principados, potestades, está falando de todas as coisas que estão fora do seu domínio. Você não pode controlar a vida, você não pode controlar a morte, você não controla anjos, você não controla principados, você não controla potestades. Ele diz o seguinte, você não controla o presente, você não controla o futuro. O que ele está dizendo é, fique tranquilo, porque se as coisas que fogem do teu controle não podem te separar do amor de Deus, que dirá as que estão debaixo do teu controle? Deus está dizendo, mantenha a tua certeza, tua cabeça erguida, entendendo que o Senhor é contigo e é por ti. E muitas vezes estamos entristecidos, cabisbaixos, porque olhamos para as nossas vidas, olhamos para as atitudes que tomamos, talvez escolhas que fizemos, e a gente tomou um caminho na nossa vida que a gente olha e fala, não tem mais jeito, não tem mais volta. Talvez você me ouça agora e pense, fui longe demais, eu não consigo mais me reconectar com Deus, não tem mais uma oportunidade para mim. Nessa manhã, o Espírito Santo te colocou aí para te dizer, não existe abismo tão profundo que a mão do Mestre não possa te resgatar. Não existe estrada tão longa que o amor de Cristo não possa te achar. Você foi achado nessa manhã. Você está sendo acolhido pelos braços do Senhor. O Senhor está dizendo, descansa em mim, eu te trarei de volta, eu te farei dar meia volta. Hoje Deus te chama de volta para o centro da sua missão. Essa é uma manhã de resgate. Essa é uma manhã de reconexão. Essa é uma manhã de esperança. Você que está me ouvindo aí agora, sinta-se renovado pela presença de Deus. Toda mentira do diabo está soando na sua mente, dizendo para você, não tem volta. Você foi longe demais. Você não vai mais conseguir nunca mais viver as promessas de Deus. O tempo passou. Eu acho que essa é uma das mentiras mais nojentas que o diabo usa contra a vida de algumas pessoas. O tempo. O tempo passou. Não tem mais jeito. Eu vim te dizer que Deus é especialista em compensar o tempo. Ele pode te fazer viver em dois meses o que você viveria em dois anos. Aleluia. Eu sinto graça de Deus ao liberar esta palavra sobre a vida de alguém que me ouve. E Deus está dizendo, se você se voltar para mim, eu vou te fazer uma surpresa muito rápida. Eu estou vendo a agilidade de Deus sobre a vida de algumas pessoas que me ouvem agora. Deus está dizendo, vai haver agilidade. Eu vou correr com você no relógio dos céus. De forma que o relógio da terra vai ficar confundido. Porque vou te fazer viver em pouco tempo. Aquilo que demoraria muitos anos. Deus está te chamando nesta manhã para te dizer, sou dono do tempo. Sou dono da tua vida. Sou dono da tua história. E vou te surpreender. Num tempo muito breve. Aleluia. Receba isso como profecia para a tua vida agora. Porque nessa manhã, Deus veio te lembrar. Não é tarde para viver os sonhos de Deus. Tem coisa grande chegando. E vai ser já. Tu vai contar o teu testemunho em pouco tempo. Assim te diz o Senhor. Eu quero repreender agora, pelo poder da palavra de Deus. Toda mentira aprisionadora do diabo. Que está dizendo para você que não tem mais jeito. Que não tem mais tempo. Que você não vai mais conseguir. Que o tempo passou. Que você não vai conseguir retornar a poder no nome de Jesus. Seja desagarrado agora dessa mentira do inferno. Deus te levanta para um novo tempo. Seja encorajado pelo poder da palavra de Deus. Receba vida. Vida. Fôlego de Deus. Porque ninguém pode te separar do amor de Deus. que está em Cristo Jesus. Seja vivificado por essa verdade agora. Em nome de Jesus. Não esqueça de mandar esse vídeo para alguém que você conhece. Que precisa dessa palavra. Que tem que ser encorajado agora. Que Deus te abençoe. Coloque aqui nos comentários. Seu nome. Sua cidade. de onde você é. E o seu testemunho. Porque a gente quer te conhecer. Deus te abençoe nesse dia. Ei. E você que quer adquirir um dos nossos livros. Eu sei que vai mudar sua história. Clica no link aqui. Vem com a gente. Vem com a gente.